Música Amiga, amigo ouvinte, que cheios de gratidão a Deus, que na encarnação de seu Filho Jesus, assumiu a humanidade em todos seus valores, resgatando sua dignidade plena, sejamos testemunhas da presença do Reino neste mundo. Hoje, na liturgia diária, temos a celebração da festa de João, o evangelista. Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, foram os quatro primeiros discípulos chamados por Jesus, junto ao mar da Galileia, onde eram pescadores. O evangelho de hoje é de João, capítulo 20, versículos de 2 a 8, com a narrativa da ida de Maria Madalena ao túmulo de Jesus, de madrugada, encontrando-o vazio. A narrativa começa com a afirmação. No primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena vai ao sepulcro. Jesus, morto na cruz, foi sepultado e ainda paira a incompreensão e perplexidade sobre os discípulos. A ida de Maria ao túmulo é uma carinhosa e saudosa homenagem ao morto, porém, encontra o túmulo vazio. Ela não percebe o sinal. Com Jesus, não se trata de prestar culto a um morto em seu túmulo. Maria Madalena pensou que levaram o corpo do Senhor e correu para avisar Pedro e o discípulo que Jesus mais amava, João. Ambos correm ao túmulo e João, aí entrando, observa as faixas de linho e o pano enrolado em um lugar à parte e crê. Jesus está vivo. Enquanto Maria Madalena e Pedro ficam perplexos com a ausência do corpo de Jesus, este discípulo destaca-se por crer na presença viva de Jesus, mesmo sem vê-lo. Sem necessidade de aparições do ressuscitado, o discípulo tem uma fé penetrante que reconhece a eternidade de Jesus em sua humanidade, a partir da experiência e convívio com Jesus e de seu testemunho de amor. João crê que a morte não interrompeu a vida. Ele é testemunha do amor eterno e divino de Jesus, manifesto na temporalidade, porém permanecendo sempre em comunhão de vida eterna com o Pai. A este amor todos somos chamados. É o alcance do amor de Deus que, comunicando sua própria vida, situa a todos além da temporalidade e da morte. Quem crê em Jesus, permanecendo com Ele no amor, já participa da ressurreição. Acreditar na ressurreição é crer no dom da vida eterna, por graça de Deus. Este dom nos é concedido pelo Pai a partir da encarnação de Seu Filho, na pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Bíblia Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação de irmã Bárbara Santana. E de irmã Eliane de Prado. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Olá, aqui é Andréia Zanardi do Grupo Cantores de Deus. E juntamente com Renato Palão, irmã Bárbara Santana e frater Fabrício Oliveira, convido você a ouvir o novo volume do Cantando os Evangelhos do Tempo Comum B. Jesus com o seu povo, num fato tão normal. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep.